Secretário de Estado Pesca, Domingos da Conceição, em Coraza Inaru Ancira, produz Ikan Bemider. Secretário de Estado Pesca, Domingos da Conceição, Cateten, município Inaru, posto Inaru, Maubici, Ratubilico, potencial de Ikan Bemider. Também em Coraza, agricultores, ato, produz Ikan Bemider, não é belefã e mercado. Secretário de Estado Pesca, Domingos da Conceição, Cateten, município Inaru Ancira, para identificar a materia prima, a caloria para produzir pelet, e produzir a caloria para a caloria para o Ikan Bemider. Também recomenda para o Secretário de Estado Pesca, ato, suporta Ikan Uan, para agricultores, Sira, Belehusic e Hakolam. Kata Rousseau Sebele, for na fatem apoio, but a mi posto tolo nevema lenlof, né, ato, bele na fatem haluantan, a mi e tanke ikansira, e depois oin, a dificuldade se lemma oin, senhor diretor, né. O chefe do departamento menciona que são as dificuldades, onde são as produtas, e que 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 são as produtas. Chefe de Delegação Território Pescas, destaca o município de Ainaru, Francisco da Silva, identifica que o agricultor tem potência, e a Ainaru, e a vontade é a que é a Ikan, mas precisa ser na falta de conhecimento, onde são as produtas, a Ikan, e que são as produtas. O que é a Ikan, que são as produtas, e a Ikan, que são as produtas, e que são as produtas, e que são as produtas. Obrigado por assistir.